Vamos falar do BNB Tigrezinho, inscreva-se no canal. Estamos aqui do BNB Tigrezinho passando a informação feliz da vida que a liquidez Tigrezinho 76,6% está lá bloqueado, tudo comprovado, tudo bonitinho esclarecendo, fortalecendo o investidor, já passou da época que o investidor se importava com isso porque tudo certinho, tudo em dia, tudo em segurança, agora hoje em dia o povo só quer ir que está movimentando mesmo e se joga no risco. Tigrezinho está com essa estratégia aqui, está alcançando pessoas Tigrezinho está feliz da vida porque conseguiu uma bela de uma listagem é aquilo, se fosse para dar um puxão de tapete já teria dado, é possível que tenha amanhã, não sei o futuro vai que amanhã do nada puxa o tapete, mas Tigrezinho por enquanto está provando que é uma meme que vai ficar por aí sendo isso aí mesmo. As plataformas observando, nossa esse ativo ainda está aí rapaz, eu achei que isso aí morreu, mas está aí, está aí botando para quebrar e vamos listar aí foi lá e listou. Lembrando que Tigrezinho só é listado em três plataformas de negociação botou para quebrar esse ano, mas ninguém se jogou nessa aventura direito, né e aqui no CoinMarketCap continua tendendo a não registrar nada, porque projeto com zero extraordinário aqui é bugado. Mas é isso, Tigrezinho está listado, BQX, BitMart e agora nessa CoinW aí bonitinha, tirando onda. Bom, falo que já está listado, né, mas as negociações a partir dessa plataforma vai começar ali no dia 25, tá? Depósito 24, 25 entrada retirada a partir do dia 26. Vai ser interessante acompanhar isso. Até o próximo vídeo.